Tcharam! E aí, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou a Gizacardozzi Eu, Juliane Barbosa Eu, Yáscara Tancredo E esse é o canal não existente! Roda a vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! E uma salva de palmas para a nossa formação original! Nossa formação hoje está completa! Com essa pessoa maravilhosa aqui! Se vocês não conhecem ela, é porque vocês não assistiram o nosso primeiro vídeo! Então, se você não assistiu, você vai lá e vai saber quem ela é! Ela é a nossa melhor amiga! Ela também é do canal! Ela ajudou a gente a fundar esse canal! Então, ela tem uma parceria muito grande! Ela tem uma história também, tanto quanto nós dois no canal! Ela também tem! E hoje, ela veio gravar com a gente! Olá, lágrimas! Olá, lágrimas! Uma salva de palmas para a pessoa maravilhosa! Olá, lágrimas! Então, galera, a gente vai falar hoje sobre o quê? Amizade! A gente vai falar sobre amizade! Um assunto bastante complexo, mas vamos tentar falar! Claro! Então, vamos lá! Digo! Mas aqui eu vou contar segredo, hein? O primeiro tema vai ser isso aqui, ó! Amigos, ó! Amigos que deixam os outros quando começam a namorar! Ó! Segredo, segredo! Entendeu? Mas a gente vai falar sobre isso! Também existe aquela amizade que pode acontecer muitas coisas, mas o tempo, ele não apaga! E é assim que é a nossa amizade! Às vezes a gente pode ficar um pouco distante, às vezes acontecem algumas coisas ao derredor do tempo, mas a amizade continua intacta! Exatamente! A amizade verdadeira, eu acredito que independente do que aconteça, ela vai ficar... Se ela não ficar fisicamente presente, eu acredito que no coração, no pensamento, ela sempre vai estar! Porque eu acho que uma amizade verdadeira, meu, ó! Acontece o que acontecer, se for verdadeiro mesmo, vai prevalecer até o fim! Tem aquelas amizades dramáticas, né? Que principalmente na hora das brigas, sabe? Na hora das brigas, começa com aquele drama e ai, a amizade acabou! Que não sei o que tem, as amizades dramáticas, né? E tem aquelas amigas lá, aquelas amigas que se não for sair junto e não causar, nem quero ir, né? É! Né? Se for pra não causar, nem vai! Eu tô tombado, ó! Tomei! Gente, também tem aquela amizade fofinha! Sabe aquela sua amiga fofinha? Muito ininha! Que tudo... Eu gosto disso! Então, gente, e assim, o canal não existente, antes de muita coisa, ele é formado por uma amizade. O canal não existente, ele é muito mais do que um canal. O canal existente, ele é muito importante nas nossas vidas, porque ele significou um ciclo muito especial pra gente mesmo. E o canal, ele não é uma coisa, assim, supérflua, né? Que aconteceu. Ele foi planejado, ele foi um sonho, um sonho que se realizou. Um sonho sonhado junto. Juntas. A gente sentava no ônibus e ficava imaginando, lembra? Lembra? As coisas que podiam acontecer com o canal, a gente indo em alguns eventos, três boba. Mas o canal tá aí e a gente tá aqui pra mostrar que existe amizade verdadeira. Mesmo com todas as dificuldades, existe amizade. E a gente é a prova viva disso. Canal não existente na meia! Então, gente, é uma coisa que a gente diz. Não é, vamos dizer, muito ruim você persistir por uma amizade. Não é. Nós somos a prova de que persistir por uma amizade é bom. Quando a amizade realmente vale a pena. Porque a amizade não é constituída por uma pessoa, sim por duas ou mais. Então, nunca deixe de lutar pela sua amizade, pelo seu melhor amigo. Porque vale a pena. O amor que um sente pelo outro é maior do que qualquer irmandade que se possa ter, entendeu? Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando as meninas. E ao mesmo tempo eu tô longe, mas eu tô pertinho acompanhando tudo. Então é isso, galera. Se você gostou dos vídeos e já sabe o que você vai fazer, você vai deixar o seu like, você vai compartilhar e você vai se inscrever no nosso canal, entendeu? Aí, ó, nossa fanpage aqui, ó, facebook.com barra... Canal Não Existente TV. Exatamente. Lá a gente vai estar postando tudo sobre o nosso canal. Então você vai lá, você curte, comenta, você compartilha. Deixe seus estões para os próximos vídeos. E é isso, galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.